Sim, foi um furto realizado por uma funcionária de supermercado, ela já estava há mais de anos trabalhando no supermercado. E aí na data de dia 28 ela subtraiu mil reais. Desconfiando disso, o proprietário apontou a câmera para o local da sua atuação, que é um procedimento perfeitamente legal. E ali com essa vigilância ele flagrou ali o momento já na data de ontem, dia 29, que ela subtraiu dois mil oitocentos e cinquenta reais. Ele, após essa subtração, ele já com a companhia da Polícia Militar fez a abordagem dessa moça e ela então confessou e retirou da bolsa os dois mil oitocentos e cinquenta reais e lhe devolveu. E era só que ela tinha tirado dois mil de um e o mil outra vez de mil? Sim, os mil reais que ela subtraiu no dia 28, ela já tinha repassado para um terceiro a título de pagamento de dívida. A gente procurou esse terceiro e explicou da proveniência do valor, que era a proveniência de furto, e ele tranquilo, espontaneamente fez a devolução do valor. Então foram apreendizes e devolvida à vítima esse total aí subtraído de três mil e oitocentos e cinquenta reais. Ela foi autuada em flagrante pelo crime praticado, pagou a fiança de oitocentos reais, vai responder o processo em liberdade, mas responderá pelo crime de furto. Esse é um crime que cabe fiança, é lógico, mas o processo continua? O processo continua, cabe fiança porque nós autuamos ela no furto simples, que combina a pena de dois a quatro anos. Então pode ser arbitrado fiança pelo delegado. Mas o Ministério Público vai oferecer a denúncia, vai abrir o processo, e ela, condenada, ela pode iniciar o cumprimento da pena, ou em regime fechado, ou semiaberto, de acordo com a definição do Poder Judiciário. O que leva o ser humano a fazer isso? A gente questionou também para ela, o que te levou? Ela simplesmente não soube responder. Aspa, né? Eu não sei, foi um momento de bobeira da minha parte, foi o que ela disse. Pernador, esse é um acontecimento, mas o senhor que responde aqui pela delegacia, mais alguma ocorrência de vulto aqui na região ou não? Nesta data foi isso que aconteceu. A gente compareceu aqui a delegacia hoje, que é data de nosso atendimento aqui no expediente, e com a nossa chegada, coincidentemente, já tinha essa prisão para ser efetivada. E aí a gente efetivou o ódio de prisão, estamos encerrando agora, e vamos comunicar ao Poder Judiciário.